Música Ministro de Obras Públicas considera projeto Balon Lalao Tamba Companhia Cira em Pedemalo. Samuel Marçal, russo empresário de Timoruan Cira, atula bele queixa em malo, bem-he-ra-governo ofer, atune bele finaliza projeto Cira-Tui-a-Tempo. Seita for on a guverno asina on a hukum banyan a halloweenaba. Lalaika banpede malu, lalaika bahanau malu, lalaika kesar malu. Aho, fui mai fuladira, au kudia o deltul sirai, amin muka para, khanosai supaya imi, mas imi maka ituang ituang kesar-kesar malu, maka semana semana mak bahkan triunah, amin guverno asina ono hukum banyan a.m. Amin, amin convidensi para atu, abertavali ao sistema sedu. Lorong ida hau simu convidik, 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 notificasamu se triunahnya, kakam, misteri kum. Lorong ida hau simu perlahi hau nestori duopuru lima enveloppe mai da lida. Abahtandet, tambun, tambun sedu. Hatandine kesar enenu, samukopay dene koham dene, koham dene, 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 dene. Se, o, indenapa, madung, mesin timur oang, duni, kaya roh, nangu, harifat se, kaya roh, maithel, hareto, marangkata, kaya na, suga to, dene, 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 kapasidat. Tampakutita kesar mainu kesar mainu, kesar mainu, nema, guvermo, anu, inatwita, ne, atwita, ne, atwita, kakasina, moz? Tau. Tengke, dene, romaitanke. I doba, kakasina, siga, to, bolo, tamai, romaitanke, 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 komakasina, komakasina. Ainda nemo, gada, hande, matik, kakara. Nema, guvermo, anu, fulantolo, oa, lacedu. Ah, lacedu, tamba, indaharo, ima, kaya roh, ima, kaya roh, ima, kaya roh, ima, kaya roh. Paziamar, gelo, hai, kaya roh, ima, kaya roh, ima, kaya roh, ima, kapasad, kaya roh, ima, kaya roh, piismi, duk, 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 us iti na, prit Jaboamere, kaya roh? Uwanaiki, duk, 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 duk,Herd salmini, duk, 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 dukuhin, duk, 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 utg, duk. e o governo, se é uma que aproveita. E me atenta mais, se é uma que aproveita. Se é uma que aproveita, se é uma que aproveita.